11 horas 22 minutos, rapidinho tem Marcia Lasmar trazendo dica especial pra você que se liga na gente aí, Marcinha é contigo? Gente, artigos de decoração e presentes é aqui na CLA, olha só quantas taças lindas pra você que tem aquele amigo que adora um vinho no fim de semana, esse aqui é o canal. Como eu não bebo, olha a pinta que eu dou, eu coloco suco de uva na taça, tá? Desculpa, mas é segredo, não conta pra ninguém. E faqueiro também, faqueiro de todas as cores, na cor vermelha, na cor preta e olha esse faqueiro aqui, só de brincadeira, viu gente, pelo amor de Deus. E olha só aqui, garrafas pra colocar aquele café da manhã delicioso numa garrafa show de bola, bonito, o café vai ficar mais gostoso, hein? Garrafa vermelha, garrafa preta, nas cores preta e branca, só nas cores preta e muito mais, pra você dar de presente e decorar a sua casa. CLA, tudo que você precisa é só aqui, volta aí no estúdio contigo, Amaral. Combinado, Marcelo Asmar, 11 horas 23 minutos, vamos com o destaque de polícia na tela do programa agora. Pelo menos 300 quilos de maconha foram apreendidos pela polícia em Itacoatiara, a 275 quilômetros da capital. Coloca as imagens da droga aí, diretor. A droga está na área do porto da cidade de Itacoatiara, é um tipo de maconha especial que é cultivada na água, por isso é chamada de maconha hidropônica. Imagine só, a droga era transportada pelo barco Ana Beatriz, que vinha de Santarém, lá do estado do Pará. O barco foi cercado no município de Itacoatiara e os integrantes acabaram presos. A droga foi apreendida e vinha de Santarém em uma rota conhecida e que a gente sempre alerta aqui. Se o objetivo da droga, principalmente a maconha, que vem lá do estado do Mato Grosso, vem pela BR-163 até Santarém. De Santarém embarca e vem por onde? Pelo Rio, até chegar ao polo que é Itacoatiara. Existe também o caminho inverso que vem lá da fronteira com a Colômbia e o Peru, lá em Atalaia do Norte, em Tabatinga, em Benjamin Constant, vem pelo Rio, faz parada em Tefé. De Tefé segue para Manaus, só que desta vez para em Manacapuru e pela estrada segue até Itacoatiara no caminho inverso. É o caminho inverso que faz a cocaína. Esse aqui é o caminho da maconha que abastece a capital, que vem pela BR-163 do Mato Grosso até Santarém, no Pará, e que de lá sobe o Rio Amazonas e em Itacoatiara, que tem um ponto de desembarque, a droga foi apreendida pelo trabalho de inteligência. Coloca no geral aí, diretor. Observe só, caro telespectador, a quantidade de tabletes de maconha. Não é pouca a droga, não. São 300 quilos de maconha cultivada em água. A droga, observe bem, é uma técnica especial de cultivo desse tipo de droga, que pode ter a origem no Mato Grosso, entrou no estado do Pará pela BR-163 e entrou no Amazonas a partir do Rio, vindo de Santarém, no barco Ana Beatriz. Só que por meio de denúncias, a polícia chegou a essa grande quantidade de drogas e os responsáveis acabaram também presos. e vão responder pelo crime de tráfico de drogas, que podem levar até 15 anos de prisão, pela graça de querer transportar essa enorme quantidade de entorpecentes. Achavam que ia passar despercebido? Não, não tem fiscalização em Itacoatiara, é tranquilo levar esse entorpecente, é tranquilo levar essa droga. E o resultado é que a droga foi apreendida e os responsáveis acabaram presos e devidamente presos, meus amigos. Tem mais destaque de polícia, é isso, Ricardinho? Coloca aí a... Isso, é essa sirene mesmo. Ontem, por volta das duas horas da tarde, três homens assaltaram uma casa, lá no conjunto dos subtenentes e sargentos do bairro de Flores. Ao sair da casa da vítima, identificada como Frank... Uma vítima, identificada como Frank, foi abordada e mantida como refém. Os assaltantes levaram o carro da vítima. Policiais foram acionados, mas somente um homem foi capturado. Marcelo Alvarenga Pinho, de 19 anos, que acabou preso lá na Avenida Grande Circular, a Altaz Mirim, na Zona Leste. Além do carro da vítima, foram apreendidos duas TVs e uma quantia de R$ 289,00 em dinheiro, dois notebooks, um ventilador e um aparelho de som. Além de três chapinhas. Olha só, os bandidos estão roubando até chapinha de cabelo. Mas nesse caso aqui, meu amigo, não adianta chorar. Queria montar o quê? Queria montar ou uma loja de eletrodomésticos ou um salão de beleza. Porque entrava na casa, ameaçava as vítimas com uma arma de fogo, de maneira muito violenta. Acabava recolhendo tudo o que tinha de menor porte na casa para dar dentro do carro. E dessa maneira saiu fugindo. Só que dessa vez, policiais da 12ª Companhia Interativa Comunitária acabaram pegando um deles. Os outros ainda estão sendo procurados. Observem o que tinha dentro do carro, né? Olha só, TVs de LCD, ventiladores, notebooks, chapinhas de cabelo. Olha só, segura essa imagem aqui, olha. Aqui dá para ver ainda uma quantidade de joias ali. Rapaz, é a miudeza. Além do notebook, chapinha de cabelo, aparelho de som. Era tudo produto de roubo. Eles tinham... Agora eu queria chamar a atenção de você que está em casa, caro, pelo espectador. É o seguinte, sabe por que existe a figura do ladrão? Porque tem o receptador. O receptador é a pessoa que compra o produto do roubo. E que dessa maneira também financia esse tipo de coisa, esse tipo de mal na capital amazonense. Já tinha gente que queria comprar aquela chapinha. Já tinha gente para ele vender o notebook, a TV, o ventilador. Senão ele não vai arriscar a vida dele, não vai arriscar ser preso fazendo esse tipo de coisa. Eu quero lembrar, para você que nos acompanha, que nos assiste, que o receptador também responde criminalmente. E o crime que comete o receptador tem tanto potencial quanto o que comete o ladrão, que foi indiciado por roubo majorado, porque é um tipo de roubo em que ele utiliza ali um qualificador, que no caso é arma de fogo, que utiliza de violência. E desta vez aqui, nem o receptador e nem ele se deram bem. Quero dizer mais, a polícia tem que fazer um trabalho de investigação, porque por meio dele é possível saber quem eram os outros que acabaram fugindo e chegaram até eles. Tem que concluir o inquérito. Não adianta, aprendemos um, está concluído. Conversa fiada, me dá a imagem do chorão aí de novo. Agora ele está chorando arrependido, mas não chorou antes, né? Não relutou antes de empunhar um revólver calibre .38 e entrar na casa de pessoas honestas para fazer assalto. E aí o Ricardinho chora ali do outro lado também. Está chorando por quê, Ricardinho? Eu não quero pensar aqui, Ricardinho, que tu estava querendo uma chapinha dessa. Não quero pensar. Não quero. Vou mudar de assunto. Vem comigo nessa câmera e na tela do Agora me dá imagens do protesto de moradores do Alfredo Nascimento. A falta de infraestrutura leva esses moradores da zona leste da capital a ir para a rua e reclamar um direito que é deles. Eles pagam o imposto em dia, pagam o IPTU, pagam todas as suas obrigações tributárias. E são obrigados a ir para a rua cobrar a melhoria da infraestrutura. Quero saber o que está acontecendo. Porque falta de asfalto não é. Falta de máquina na rua não é. Será que tem profissional que está desviando o recurso? Tem que pensar muito bem o que está acontecendo. Porque essa é uma das áreas da capital que já era para ter sido atendida com um programa de asfaltamento. Por que que não está? Isso precisa ser apurado e ainda nesta edição nós vamos mostrar isso em detalhes no programa agora. São 11 horas e 31 minutos. O que é que vem pela frente aí, diretor? Muito bem. Olha, os parlamentares aqui do estado do Amazonas voltaram à atividade, né? Já estava na hora. Os deputados voltaram ao trabalho ontem, inclusive, o deputado Marcelo Ramos, o terceiro mais bem votado nas eleições, disse que não vai apoiar nenhum dos candidatos ao governo nesse segundo turno, mas que deve trabalhar intensamente para continuar a sua vida parlamentar nos meses que lhes restam de atividade parlamentar nessa legislatura. Vamos acompanhar a reportagem. Já já a gente comenta a importância dessa volta ao trabalho dos parlamentares na Assembleia Legislativa do Amazonas. Solta a reportagem na tela aí, diretor. No plenário, o dia foi de pronunciamento de quem se despede da Assembleia no fim do ano. Marcelo Ramos, que ficou em terceiro lugar nas eleições para o governo, não deve apoiar os dois candidatos que disputam o segundo turno, José Melo do Prois e Eduardo Braga do PMDB. Em relação ao governo do Estado, eu tenho uma decisão clara. Eu não irei para o palanque de nenhum dos dois candidatos. Eu votarei, porque esse é um direito democrático do qual eu não abro mão. E vou decidir no momento correto se esse meu voto será declarado ou não. Em relação à presidência da República, eu seguirei a decisão da minha candidata a presidente, Marina Silva, que foi muito solidária e uma das principais responsáveis pela minha candidatura aqui. Já Chico Preto, do PMN, deixou em suspense um possível apoio neste segundo turno. Vai apoiar quem? Esse é um assunto que a gente vai deixar para o momento certo. O homem não está acabado quando enfrenta uma derrota. O homem está acabado quando ele desiste da sua vida pública. Eu não desisti da minha vida pública. Conceição Sampaio também deixa a Ali. Ela será a única mulher da bancada amazonense na Câmara Federal em Brasília. Nós representamos mais de 52% do eleitorado brasileiro, mas se nós olharmos os parlamentos, a gente ainda tem a sub-representatividade feminina. Então é preciso ainda avançar. Certamente nós queremos construir um país onde a nossa voz possa estar em defesa das mulheres e em defesa dos homens também. E se tem muitas mudanças, tem também trabalho pendente. Há pouco mais de dois meses, no fim do ano, cerca de 20 projetos ainda não foram votados. O presidente Josué Neto, reeleito e mais bem votado nessas eleições, disse que 20 projetos apresentados em 2013 ficam para quem assumir o legislativo em 2015. Fizemos, por várias vezes, votações de um maior número de matérias e que conseguimos resgatar os projetos de 2009, 2010, 2011 e até 2012. Portanto, nós vamos finalizar esse ano de 2014 com o número mínimo de projetos que não foram aprovados ainda e que foram apresentados no exercício anterior, ou seja, no ano de 2013. Já a LDO deve entrar em pauta na primeira quinzena de dezembro. A Assembleia Legislativa ganha no próximo ano 10 novos deputados. Eles e os 14 reeleitos tomam posse em 1º de fevereiro do ano que vem. Portanto, há uma renovação de quase 50% na Assembleia Legislativa do Amazonas, o que representa uma responsabilidade enorme dos que ficam, porque tiveram a confiança do eleitor para permanecer, e dos que entram, que têm uma responsabilidade ainda maior de dar uma resposta efetiva aos problemas da população. Quero destacar algumas comissões que serão renovadas a partir de 2015 e que têm papel fundamental na melhoria da vida do trabalhador, da trabalhadora, tanto do campo quanto da cidade, quanto do distrito industrial, da melhoria de vida da população de maneira geral. São as comissões de defesa do consumidor. Observe bem. Defesa do consumidor. A gente fala tanto, e eu quero destacar isso aqui, porque o programa Agora, o programa da comunidade, diariamente noticia problemas que são relativos, que têm origem em conflitos entre o consumidor e o prestador de serviço. Não por menos a gente tem uma telefonia péssima. E aí eu fico me perguntando onde estão os resultados das multas aplicadas, das sanções aplicadas nas empresas de telefonia e de prestação de serviço ao consumidor, que também se estende à prestação de serviço de abastecimento de água, de energia elétrica, de internet, de TV a cabo, uma série de serviços que ainda deixam muito a desejar e que precisam de uma força maior na fiscalização, no legislativo, para que essas melhorias efetivamente aconteçam. E sai daqui, da Assembleia. Dá a imagem da Ali aí. Deixa a imagem da Ali lá no geral, a fachada da Assembleia Legislativa do Amazonas. Cristiano, por favor. Tem a comissão, uma comissão que a gente não lembra muito, mas que para a capital amazonense é estratégica, estratégica, que é a de meio ambiente. A gente esquece que a política de meio ambiente, ela abrange principalmente saneamento básico, tratamento de esgoto e efluentes, uma dinâmica de combate a ocupações irregulares e que tudo isso se traduz em melhoria de vida da população. Mas pouca coisa se faz. Ao meu ver, até então, as comissões só servem de cabide para ganhos extras. Efetividade e resultado até agora, desculpa, mas não tem. Não tem mesmo. O candidato quer se promover, a comissão está promovendo algo. O candidato está afim de dizer, a comissão está fazendo algo, mas está fazendo e o resultado disso? É o que todos esperam. É o que todos esperam. Resultado efetivo de CPI, mas gostam de fazer CPI. Comissão parlamentar de inquérito para investigar até o pagamento do jardineiro. Mas não tem resultado. Se não tem resultado, não serve de nada. Além, é claro, de gastar o meu dinheiro e o dinheiro do meu telespectador, que está do outro lado, que ambos somos contribuintes. Tem que repensar. Tem que repensar essa estrutura. E isso também serve de alerta para a Câmara Municipal de Manaus, que daqui a dois anos terá também renovação expressiva, se os vereadores que estão lá hoje não arcarem com a responsabilidade que tem diante da população que os elegeu. São 11 horas e 37 minutos. Vamos mudar de assunto. Daqui a pouco vamos voltar a falar de comunidade. Você que nos assiste pode ligar, pode participar ao vivo com a gente. Este é o Agora, o programa da comunidade, que tem sempre um espaço reservado para a sua opinião. Enquanto isso, vem aí a Marcela Asmar trazendo uma dica especial, um recado bacana para você que nos assiste aí do outro lado. Eu tenho um grande problema. Eu engordo e emagreço muito fácil. E aí eu até consigo perder peso fazendo as dietas, mas o problema é manter esse peso, né? Aí eu comecei a tomar o Lipomax e eu consegui o que eu queria, porque além de perder todo o peso, que eram 12 quilos a minha meta, eu agora consigo manter isso, que para mim é o mais importante. Bom, o Lipomax eu adoro. Viu só? Entre em forma tomando o Lipomax Plus, associado ao Lipomax Shake. O Lipomax Plus age no controle e redução do apetite, na eliminação da gordura abdominal e na queima das calorias, ajudando na redução do peso, além de melhorar o funcionamento do intestino. Tomando o Lipomax Plus, associado ao Lipomax Shake, você emagrece 5 quilos ou mais em pouco tempo. A venda em todas as farmácias e a preços promocionais nas redes de farmácias Angélica e Farmabem. A linha Lipomax tem a garantia de qualidade de Vicon Pharma. Amaral. Obrigado, Marcelo Asmação. 11 horas e 39 minutos. Eu falava agora há pouco do papel administrativo do legislador público, né? E aí quero aproveitar o gancho para mandar um abraço especial para o Aurélio Júnior, que é conterrâneo do Arley e que mora lá no Braga Mendes. E junto com ele, toda a turma de administração da Newton Linz, a turma ADM021, ambos ligados no programa da comunidade, que sabe muito bem do que eu estou falando, da otimização dos processos administrativos para a melhoria da população. São 11h39 e a Márcia Ruiva, lá do Adrianópolis, também está assistindo a gente. O Eli Nelson, lá da Travessa Cunha Melo, na Vila da Prata, também está ligado com a gente. Eli Nelson, chegou a água por aí, meu irmão? Fica atento, qualquer coisa liga para a gente. A Ádria também manda um beijo para a Andesa e para a Maria Eduarda da Cachoeirinha. Andresa e Maria Eduarda, olha o beijo especial da Ádria para vocês que estão assistindo o programa agora. E a Eliandra Amaral, que faz dois aninhos hoje. Eliandra, abraço bacana para você. E aqui, olha, na tela do agora, o pessoal que está tirando foto e mandando para a gente, constatando que está assistindo ao programa da comunidade. O primeiro plano está bacana, no segundo está mais ou menos, diretor. Vamos passando aí, o telespectador, assistindo o programa agora e constatando que está assistindo a gente. Olha aí, todo mundo ligado, você que está em casa, obrigado pela audiência. É sempre bom receber aqui sua participação e principalmente uma demonstração de carinho quando o telespectador faz isso aqui, olha. Olha que bacana, a bebezona bonita, rapaz. Bem nutrida, essa é uma bebê bem cuidada. Vai passando aí, diretor, vai passando aí as fotografias. Tem mais? Tem mais fotinho? Daqui a pouco tem mais? Olha aí, rapaz. Esse, o garoto ligado ali também, no programa agora, o programa da comunidade. Tem mais? Vai passando, vai passando. Olha aí o garotão também, rapaz. Assistindo ao programa agora, fazendo pose tudo, sorrindo. Bacana, hein? Bacana. Está pegando bem o sinal da TV em tempo aí nessa casa, hein, diretor? Está limpinho, limpinho. Aliás, na maioria dos lares, né? Olha só, mais uma aí, mais uma foto. É, eu gosto é disso, entendeu? Eu gosto é disso. Pode botar todas as fotos aqui no ar, porque o telespectador tem espaço nesse programa. Aqui não tem, aqui não tem, olha só, rapaz. Mas essa daí, na cobertura das eleições, cobertura das eleições, lá no anexo do Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas. Obrigado pelo carinho e pela audiência. São 11 horas e 41 minutos. Tem mais aí, diretor? Pode mandar todas as fotos. Daqui a pouco, daqui a pouco a gente mostra de novo, viu? Daqui a pouco tem mais fotografia do telespectador. São 11 horas e 42 minutos, em instantes tem destaque de comunidade que vem do Alfredo Nascimento. O telespectador que reclama principalmente da falta de infraestrutura. O morador, a moradora, o cidadão, que vão para as ruas simplesmente protestar junto com a família pela melhoria imediata. Chamando a atenção das autoridades para o que precisa ser feito. Eu espero que a SEMIN, vendo essas imagens, já se dirija até o local para tomar providências imediatas. 11 horas e 42 minutos, com a sua participação e audiência. A gente faz um breve intervalo e volta já já com muito mais informação e comunidade na sua TV. Este é o Agora, o programa da comunidade. A gente faz um breve intervalo e volta já com muito mais informação e comunidade na sua TV.